Em nome do amor e da folia, eu os declaro, casa comigo. Alô, Vila Beatriz! Amor, Vila Beatriz, olha o casa comigo chegando. Desde que vim ser o amigo, amor, casa comigo, amor, casa comigo. Nunca quis ser seu amigo, amor, casa comigo, amor, casa comigo. Chamei o padre, também a feira, se der problema, acabam na quarta-feira. Eu tenho dote, você o anel, e é nesse carnaval a nossa lua de mel. Desde que vim ser o umbigo, amor, casa comigo, amor, casa comigo. Nunca quis ser seu amigo, amor, casa comigo, amor, casa comigo. Chamei o padre, também a feira, se der problema, acabam na quarta-feira. Eu tenho dote, você o anel, e é nesse carnaval a nossa lua de mel. Chamei o padre, também a feira, se der problema, acabam na quarta-feira. Eu tenho dote, você o anel, e é nesse carnaval a nossa lua de mel. Desde que vim ser o umbigo, amor, casa comigo, amor, casa comigo. Nunca quis ser seu amigo, amor, casa comigo, amor, casa comigo. Chamei o padre, também a feira, se der problema, acabam na quarta-feira. Eu tenho dote, você o anel, e é nesse carnaval a nossa lua de mel.